Música Saudações corrosivas! Betinho recebe a primeira etapa da Copa Atual Race de Crossout por equipe. Serão 4.800 metros disputada aqui na Fazenda Bom Retiro. A pista já está toda montada esperando os pilotos chegarem. E você vai poder acompanhar tudo isso aí no site corrosifilmes.com e na TV Betinho. Até daqui a pouco! Copa Atual Race está reunindo diversos pilotos aqui da Grande BH. Entre eles está aqui ao meu lado o Cascata, campeão de várias provas. E aí Cascata, expectativa para essa primeira prova de Crossout por equipe. É isso aí Léo, nós estamos aqui reunidos com a equipe da Oliveira Race. A prova pode ser entre dois a quatro pilotos por equipe. A expectativa é boa, trazer a moçada aqui da região para prestigiar o esporte aqui na cidade. Já peguei meu jaleto, já estou garantido. Está vendo? Está aí o Cascata participando aqui da primeira etapa da Copa Atual Race de Crossout por equipe. E você vai poder acompanhar isso aí no site corrosifilmes.com.br. Vamos acelerar? Vamos acelerar! Então vamos embora então que o vídeo vai pegar. Copa Atual Race aqui na cidade de Betinho. Ao meu lado aqui o Elitor, conhecido também como Leitão, organizador da prova e o diretor. E aí o Elitor, tudo pronto aqui para a prova atual race de Crossout por equipe? Tudo pronto, graças a Deus. Estamos aí com expectativa boa. E é isso aí, a gente vai dar uma volta de reconhecimento na pista com o pessoal antes da largada. E quem tiver resistência vai levar melhor. Agora conta aqui o Elitor, 3 horas para a categoria nacional e 4 horas para a categoria importada. Isso como é que é? O piloto tem que revezar? Qual que é a ideia desse Crossout? Exatamente. Vai ser um revezamento. O piloto vai combinar entre a equipe dele lá quanto tempo que ele vai correr. Quando ele cansar, ele vai entrar no box, vai entrar empurrando no box, passar o colete para o próximo integrante da equipe. E o próximo integrante vai empurrar até a saída do box. Chegando, ele vai montar na moto e vai enrolar o carro. E aí o Elitor, ao meu lado aqui, organizador e diretor da prova. E vocês vão poder acompanhar esse pega aqui na Copa atual race. Certo, Leitão? Exatamente. Vão ser 3 etapas. Essa é apenas a primeira. As próximas vamos esquentar mais ainda. Tá aí, vamos embora então que o Birch vai pegar daqui a pouco lá na frente. Daqui a pouquinho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar recuperação? Não tá precisando nem de primeira? De primeira não tá aí não. Tá mesmo não, tá? Complicada a marcha, empenou o pedal de marcha e tá... Escapou as marchas e não tá encaixando. E aí, vai deixar a moto aqui e vai pegar a outra pra continuar? Vamos lá. No momento nós só temos ela. Só essa? É, não vai ter jeito. E aí, vai dar uma... 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 Os pilôs já estão correndo aí na categoria Importada Pro, Importada Iniciante. A poeira tá levantando, vamos ver, hein? Apoio! Apoio! O bacana da prova de equipe é isso, enquanto tem um piloto andando aqui, os outros consertando a moto. O que aconteceu aí? Apoio que eu fiquei movendo. A moto tá falhando, tá respondendo não. Nossa equipe só tá com uma moto só. Só uma moto. Só uma funcionando agora? Mas eram três? Eram três. Agora é só uma. Mas vai indo, vai indo. Nós estamos lá em cinco down. Que boa. Essa foi a primeira etapa da Copa do All Race de Cross Country aqui na cidade de Betinha. Até mais! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.